12 posições que seu gato dorme que revelam sua personalidade e saúde. O que a posição de dormir do seu gato revela sobre sua saúde e personalidade? Quer saber o que significa a posição do seu gato dormindo? Eu te amo. Eu confio em você. Me deixe em paz, não estou para conversa hoje. Os gatos são os maiores dorminhocos do mundo. Eles podem passar de 13 a 20 horas por dia dormindo e tirando sonecas. Os gatos não podem usar palavras para dizer o que querem ou como se sentem. É por isso que eles encontraram outra maneira de se expressar. É através da linguagem corporal deles que você pode entender o que seu gatinho precisa naquele momento. E a posição que seu gato dorme pode revelar muito sobre sua personalidade, saúde e bem-estar. Estas posições explicam a ciência por trás do porquê os gatos dormem da maneira que dormem. Então venha com o bicho batuta, porque hoje vamos descobrir o que significam algumas das posições mais comuns dos gatos dormirem. Número 1. Posição de monotrilho. A posição do monotrilho é quando o gato se deita nos braços ou nas costas de cadeiras, sofás, corrimãos de escadas, postes de cerca ou no alto de portas. O gato geralmente balança as quatro patas nessa posição. Essa posição é chamada de monotrilho, porque a posição do gato é tal que se assemelha a um sistema de transporte de monotrilho. Apesar dos gatos não entenderem as regras arquitetônicas de acesso e funcionalidade, eles preferem descansar nesta posição porque é mais adequado para a vigilância geral. Número 2. Dormir dentro da caixa. Gato dentro de uma caixa significa que o seu gato está preocupado em se proteger e procura conforto e segurança. Quando os gatos dormem em locais menores e fechados, isso mostra sua preocupação com a segurança. As paredes de uma caixa dão a seu gatinho uma sensação de proteção e proporcionam um espaço estreito e seguro. Eles gostam de dormir no escuro, assim permitindo um sono reparador. Além disso, as caixas são o refúgio perfeito para que possam ver o mundo ao seu redor sem serem vistos. Além das caixas, os gatos também podem gostar de gavetas, tigelas e outros objetos que possam caber dentro. Talvez seu gato tenha medo de outros animais de estimação ou crianças da casa, e assim procura um lugar para se refugiar. Você pode ajudá-lo criando uma caixa fechada que seja boa o suficiente para ele dormir confortavelmente. Número 3. Barriga para cima. A barriga de um gato é a sua área mais vulnerável. Portanto, se o seu gato dorme de costas com as patas em diferentes ângulos e a barriga voltada para o teto, é sinal de que seu gato se sente confortável e seguro em sua casa. Você pode se considerar com muita sorte por ter conquistado a confiança de seu bichano. Isso ocorre porque os gatos geralmente se preocupam com sua segurança e não expõem suas partes vulneráveis se não tiverem certeza do ambiente. Dormir de costas é um sinal de que seu bichano está confiante e relaxado em seu ambiente e não está preocupado em proteger suas partes vulneráveis, como garganta e intestino, porque confia plenamente em você. Número 4. Pata no rosto. A pata cobrindo o rosto é uma das posições mais fofas que seu gato pode dormir. Vamos ser sinceros. Quando vemos nossos bichanos assim, não dá vontade de apertá-los e encher-los de beijos. Quando um gato põe a pata no rosto, é sinal de que não quer ser incomodado. Isso geralmente acontece quando o gato está dormindo profundamente. Essa posição também ocorre quando a luz forte ou a luz do dia deixam o gato desconfortável e, como resultado, ele cobre os olhos. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Número 5. Dormir de lado. A posição lateral é a posição de dormir mais popular entre os felinos. Dormir de lado é uma posição muito relaxante para os gatos dormirem e permite um sono reparador. Se seu bichano estiver dormindo de lado com os membros estendidos, significa que ele está completamente satisfeito e está se sentindo seguro. Seu gato está completamente relaxado e não sente necessidade de ficar atento neste momento. Os gatos chegam ao sono profundo nesta posição. Número 6. Dormir sentado. Nesta posição, o gato senta-se ereto, mas coloca as patas dianteiras sob o corpo. Se você notar que seu gato está dormindo nesta posição, significa que ele não quer dormir muito e está apenas descansando antes da próxima atividade. Número 7. Meio olho fechado. Uma coisa sobre os predadores é que eles caçam e não gostam de ser caçados. É por isso que seu gato não fecha totalmente os olhos, mesmo quando está cochilando. Nesta posição, você notará que as orelhas do seu gato estão em constante movimento, o que significa que seu bichano está atento. Esse sono superficial pode durar horas. Seu gato está ciente do que está acontecendo ao seu redor e qualquer som em comum atrairá a atenção do bichano. Em outra versão desta posição, o gato dorme com o olho fechado e o outro aberto. Isso é um sono de ondas lentas que é chamado de sono uniemisférico. Nesta forma, metade do cérebro está inconsciente, enquanto a outra metade está consciente e alerta. Esta forma de dormir é útil porque o seu gato pode descansar mesmo em locais onde existe a sensação de ameaça. Número 8. Gato contorcionista. Um gato na posição de contorcionista dorme torcido, com seus membros pendurados em direções diferentes enquanto sua cabeça é virada em um ângulo estranho. Não há nenhuma razão particular para esta posição e seu gato simplesmente a escolhe porque é reconfortante para ele no momento. Para ser sincera, esta é a posição que eu acho mais fofa que um gato pode dormir. Número 9. Gato enrolado. Nesta posição seu gato enrola o rabo em volta do corpo e dobra sua cabeça em direção ao peito. Esta posição significa que seu gato pode estar tentando conservar o calor corporal e proteger as partes fundamentais de seu corpo. É por isso que esta posição de dormir é também a mais comum entre os animais selvagens, pelo fato de que assim eles conservam o calor e protegem seus órgãos vitais. Número 10. Posição do abraço. Seu gato geralmente só faz isso com aqueles com os quais se sente confortável e que vê como família. Ele está completamente relaxado e feliz nesta posição. A propósito os gatos não só podem ficar assim com outros gatos mas também com outros animais, como os cachorros da família. Número 11. Patas encolhidas apoiando a cabeça. Essa é a posição mais ambígua, permitindo que o felino durma confortavelmente, mas também possa fugir rapidamente, se preciso. Seu gato pode não ser capaz de avaliar se a situação e o ambiente são seguros e preferir não ficar completamente vulnerável. Nesta posição sua cabeça fica apoiada e suas pernas normalmente dobradas, o que indica um pouco mais de confiança. Essa postura permite que ele mantenha o controle enquanto relaxa e recupera as forças para as próximas atividades. Número 12. Patas sob o corpo sem apoiar a cabeça. Essa posição ocorre quando o gato está em cima das patas, sendo que as patas dianteiras ficam dobradas e a cabeça levantada sem apoio. Nessa postura é comum ele ficar com as orelhas para trás e se posicionar de costas para seu tutor. Se o seu bichano se deitar assim significa que ele está alerta e ouvindo tudo o que está ao seu redor, com atenção, e pronto para se levantar e correr a qualquer momento. Essa postura também pode significar que seu gato está inseguro ou doente. É comum em gatos que são novos na casa ou que ainda não estão completamente confortáveis. Mas, se seu gato fica nesta posição constantemente, procure um veterinário para descobrir possíveis problemas de saúde. Estas foram as posições mais importantes e comuns que seu gatinho pode dormir. Agora você pode entender facilmente todos os sinais que seu gato não pode lhe dizer. E lembre-se que, assim como nós, humanos, seu gato tem momentos em que precisa de um tempo sozinho, se escondendo do resto do mundo. Então, é melhor dar ao seu bichano um pouco de espaço e sossego. E quando ele estiver pronto e feliz ele virá novamente a você. Gostou do vídeo? Então conte pra gente nos comentários em que posição seu gato costuma dormir. Não se esqueça de conferir se você está inscrito no canal Bicho Batuta. Deixe seu like e compartilhe. Obrigada por assistir o vídeo.